Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prolelê veio aqui por um motivo super especial. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as profissões, isso mesmo, que legal, né? E o que vocês querem ser quando crescerem? Hum, eu acho que eu vou ser professora. Mas hoje eu vim aqui falar especialmente dos profissionais responsáveis para nos proteger. Isso mesmo! Vocês conhecem algum? Hum, esse profissional aqui, vocês sabem quem é? Isso mesmo! É o policial! É! O policial é responsável por nos proteger dos bandidos, das pessoas que fazem coisas erradas. É! Eles nos defendem de pessoas que fazem coisas fora da lei. Eles são muito importantes, viu? Então, quando alguém fizer mal para vocês, liguem para 190. É! Que os policiais vão te ajudar. Pois é, pode confiar. E tem outro profissional muito importante também, ó. Esse aqui. Vocês conhecem? Hum... É isso mesmo! É o bombeiro! Parabéns! Os bombeiros são responsáveis de nos ajudar quando acontece algum incêndio. É... Quando alguma coisa pega fogo, né? Hum... Onde tem fogo, chame o bombeiro. É! Vocês sabiam que dá para chamar o bombeiro ligando para 193? E os bombeiros, ó, fazem outras coisas também, viu? Quando acontece algum acidente de carro, né? Algum acidente no trânsito. Quando alguém cai em um buraco e não consegue sair. Ou ficam presos em algum lugar. É... Os bombeiros vêm. Eles também são muito importantes para a sociedade. O bombeiro é super legal também. Ah! E quando a gente vai para a praia ou para uma piscina? Vocês já viram esse profissional aqui? É o salva-vidas! Isso mesmo! Eles observam os banhistas. É... Para prevenir o afogamento. E eles salvam as vidas das pessoas. Que legal, né? Então, agora que vocês já conheceram alguns dos profissionais que nos protegem. Que tal a gente fazer uma atividade super legal? Ah! A Prolele preparou uma super atividade bem interessante para vocês. Então, chame um responsável para baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão poder fazer essa atividade com toda a família. Eu adorei a nossa aula de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e um super beijo! Tchau! Tchau!